Salve, salve pessoal, aqui é o House e bem-vindos ao primeiro vídeo da nossa nova série que começa hoje, que se inicia hoje no canal, certo? Eu estou falando de A Era dos Dragões, galera, certo? A gente vai começar hoje, vamos dar um rolê pelo mundo aí, ver as coisas que tem aqui nesse mundo de dragões. Espero que vocês gostem, espero que vocês curtam, deixa aquele gostei, se inscreve no canal e bora jogar! E vamos lá, galera, vocês estão vendo aí que a gente está com a skinzinha de mago, tá? Eu vou tirar esse óculos aí, eu esqueci de tirar o óculos aí, quando você coloca o capuz aparece o óculos, mas, bom, vamos dar um rolê aí, cara! Olha que legal essa vila! Tá pega aí, tá pega! Nossa, tem um viajante ali, eu estou de olho nesses monstros aí, cara, que diabos de monstros são esses aí, velho? Que monstros é esse aí, mano? Bom, vocês viram o trailer, né? É uma série voltada para aventura, tá, galera? Ao contrário do... Olha aqui um esqueleto de dragão! Vou carvar ele! Peguei? Peguei a cabeça, mano! Dá para colocar? Não, esse aqui é o episódio de enfeite, né? Deixa eu falar com esse cara aqui... E aí, velho? Beleza? Tranquilex? Franguinha aí, você está com fome? Frango pura esmeralda? Cara, você é bom pra caramba, hein, cara? Nossa! Calma aí, calma lá, calma lá, oxa! Calma lá, bicho! Ô, bicho! Esse bicho ataca? A Edis, não ataca, não! Ah, ganhei descobrimento, descobrimento, a Edis, temporário Minion. Aí, virou meu Minion? Bolsa Minion? Eita, pega! Tá bom, até que no jogo aqui tem Bolsa Minion. Végui, ô, cumpadre! O nosso objetivo é se tornar... Olha! Eita, pega! Que piranha maluca! Sai daqui, mano! Caraca, maluco! Bicho feio do cão! Pulou e me mordeu, cara! Você está doido! Aqui, nosso objetivo, galera, é evoluir se tornando um grande mago, cara! Um mágico sinistro, mágico de Oz. Qual o mago louco aí, o mago da hora aí, que a galera paga um pau? Gandalf, se tornando um Gandalf da vida? Não sei, a gente vai se tornar um grande mago, galera! Esse é o nosso objetivo, evoluir nos modos de magia e conquistar o Dragon World, né? O mundo dos dragões, galera! Certo? De boas! Certo? Qual é o lance, galera? Eu quero morar, a gente quer construir nosso cantinho, eu quero, né? Na floresta do Towncraft, galera, certo? A gente quer aquela floresta mágica, né? A floresta dos modos do Towncraft, que é a floresta mágica. Então, a gente vai procurar o lugar aqui onde tem... Olha que legal! Nossa! Quanta coisa boa! Vou pegar já esses livros aqui, essa cama... Nossa, cara! Essa coisa aqui, mano... Deixa eu descarregar tudo aqui... Sangue de Jesus tem poder! O que foi isso? Ô, meu! Tá maluco! Tá maluco! Por que você tá me batendo? Meu Deus! Todo mundo também tá me catando! Meu Deus! Minha Nossa Senhora! Os bichos tão me matando, galera! Caraca, maluco! Caraca, 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 caraca! Puta vida, eu preciso pegar meus itens, mano! Caraca, esse bicho não era meu parceiro, meu amigo, meu irmão, camarada? O que aconteceu, mano? Não consigo, vai correr! Eita! Chambrei uma... Uma... Uma fadinha, irmão! Caraca, maluco! Não dá pra morar aqui, não, cara! Nossa, velho! Ah, esse aqui tá aparecendo! Caraca! Ah, desgrama! Esse bicho vai ficar lá agora, será que ele... Nossa, a nossa cova lá, galera! A nossa cova lá, galera, ó! A gente virou um espírito, galera! Caraca, deixa eu passar, deixa eu sair! Calma! Vou só pegar esse aqui... Isso! E vou embora! Vou embora daqui, mano! Que daqui! Vambora, vambora, mano! Deixa esses caras aí, velho! Meu Deus! Que difícil, cara! Olha, tá vindo glowstone! Agora é o que eu tô vendo, velho! Certo? Aqui a gente tem... Ars Magical, não! Aqui tem Botânia, Botânia... Aqui tem vários mods mágicos pra gente se tornar um grande mago, galera! Um grande sábio aí, ó! Isso daqui... Eu já vi um negócio desse aqui, hein! Isso aqui é danjo, hein! Quer danjo, galera! Danjo! Corta, 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 corta! Quer danjo? E costuma? Ui, o tanto de bicho que tem ali, mano! Ui, o carro... No cavalo, velho! Meu Deus! Caraca, tem um esqueleto no cavalo de... 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 De esqueleto, velho! Esqueleto... Cavalo de osso, mano! Que diabo é aquilo, velho? Que viagem é essa? Cerra-ferro, velho! Ui, o bicho de lava, mano! Pela madrugada, maluco! O que você tá fazendo aí? Não é o camaleão aqui... Olha, camaleão! Tá morgado? Tá morgado, camaleão? Olha, uma fada! Será que faz essas fadas, hein? Olha! Vem aqui! Vem aqui! Fadinha! Nupi! Oi, Nupi! My love... My love, Nupi! Nimpi, na verdade, né? Bom, não sei! Eu acho que ela... Cura a nossa vida, né? Só um chamego! Ó, outra luta, outra Nipi ali! Daqui tem um monte de fada, um monte de corvo, um monte de bicho maluco, velho! Você tá louco, cara? Deixa eu dar uma olhada nessa quest aqui... Nesse treco aqui... Eita, ferro! Vem pra fora! Tem que ter cavalo, mano! Morra, 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 morra! Vixe, o que é isso, velho? Abriu o portão do inferno! Pelo amor de Deus, corre, hein, house! Meu Deus! Abriu o portão do inferno, galera! Caraca, maluco! Esse cavalo me bate? Se o zumbi morrer, o cavalo me bate? Não bate não, não! Corvo! Você viu o corvo querer atacar o bicho? Morram! E dropem as armas de vocês! Meu Deus! Meu Deus! Ah, o cavalo é assassino também, cara! Aí, ó! Eu quero o loot! Aí! Nossa Senhora! Caraca, os bichos já estão putos lá comigo, lá, ó! Rodando, ó! Girando, 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 girando! Sai! Sai daqui! Meu Deus! Tá vindo a galera aí, cara! Só sai, só vai! O cara é entertido com... Olha, dá pra trocar pro Safira! Vó de neve, velho! Oh, oh! Oh, oh! Outro dragão, galera! Putz grilo, velho! Putz grilo! Um dragão azul! E um dragão branco, velho! E um elemental voando lá! Meu Deus! Tamo ferrado, velho! O que é isso aqui? Eu vi um baú aqui! É? É do dragão! Uh! Tá na nossa cabeça, velho! Caraca, maluco! Tem alguém jogando alguma coisa em mim, velho! Eu não sei o que que é, mano! Caraca! Ferro, ferro! Meu Deus! O que que eu jogo fora? Rapier! Rapier! Meu Deus! O que que tá jogando em mim, cara? Meu! Cara! Deixa eu passar! Ah! Não! É você! Você é de quem? Você é de... Você é... Deixa eu aproveitar que o dragão foi embora, velho! Ah, mano! O que que eu posso jogar fora? Vai ser aqui fora! Aproveitar que o dragão foi embora! Olha o tanto de coisa que eu tô pegando aqui, velho! Nossa! O dragãozão deu, deu! Caraca, moleque! Eu tô de ferro, mano! Nem pra esse mineiro a mais! Caraca! Olha o tanto de coisa, meu! Deixa eu jogar esse aqui fora! Nossa! Muita coisa! Meu Deus! Deixa eu pôr a armadurinha e a calcinha! Ih! Eu já vou pôr isso aqui! Ih! Zaz! 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 What the fuck? O que que aconteceu? Ué! Caraca! Eu morri sem nem ver, mano! Ué! Tem creeper invisível aqui? Cama aí em uma dessas casas aí pra gente dormir, velho! Se for lá de noite lá, a gente vai se estrepar, mano! Caraca, maluco! Vem, cara! Esses lugares aqui não tem cama, eu acho! Vixe! Vixe! O que que é isso aqui? Nossa! Um bicho maluco! Meu Deus! O que que é isso? Minha nossa! Corre! Eu fui ver a coruja! A coruja quase me matou, velho! Meu Deus do céu, cara! Cadê minha casa, mano? Onde foi que eu morri, hein, velho? Ai, caraca! Ih, tá certo! Tá ferro, mano! Vocês viram que barulho louco, velho! Cadê o negócio, mano? Mano, o dragão tá bem em cima da minha cova, velho! Isso é muita sacanagem desse bicho! Meu Deus, velho! Tá bem em cima da minha cova, cara! Não é possível um negócio desse! Tá vindo aqui pro baixo, aqui! Vou pegar a minha... Ai, 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 não, 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 não vem aqui, não! Caraca, maluco! Corre! Corre! Meu Deus! Corre, socorre! Socorre! Socorre, mano! Socorre, irmão! Nem vou saquear mais o dragão! Falou aí, mano! Ai! Caraca, esse esqueleto aqui é gigante! Quem foi que matou esse dragão, velho? Olhe pra isso! Olhe pra isso! Eita, pega! Eita! Que bug é esse aqui! Tá parecendo um dragão voando na minha cabeça! Meu Deus! O que é aquilo, mano? Vocês viram isso, mano? Nossa! Tem um demônio atrás de mim! O que é isso? Meu Deus do céu! Corre! Corre, cara! Corre, cara! Não sei de quem, mano! Vem esse dragão! Esse demônio que matou o dragão, cara! Nossa! Ele matou um dos dragões que dá pra domar, velho! Car, vai! Ele é certeza que você pode domar ele, velho! Domar não! Domar não! Não! Meu Deus! Puta vida, velho! O bicho tá voando aqui em cima, galera! Eu tava vendo ele aqui! É um azulzão que tava matando a gente! Mas ele já voou! Ele tá voando muito alto, tá ligado? Ele voou muito alto, velho! Deixa eu ir embora daqui, cara! Tem que ir embora desse continente aqui! Preciso de achar um lugar pra ficar, cara! Eu acho que... Acho que achamos, hein, galera! Vamos ficar aqui nessa base aqui, ó! Porque a gente precisa estabelecer os nossos lugares, né? Onde a gente vai ficar! Depois a gente vai atrás de novo de outros... Meu Deus! Quantos demônios tem ali dentro? Falei pra ficar aqui, mas eu não vou ficar aqui! Mano, não dá pra ficar aqui não, cara! Caraca, galera! Onde é tanto de coisa que tem ali dentro? Eu pensei que era seguro isso, mano! Nossa, dá não, dá não, dá não! Dá não, dá não, dá não! Vambora, 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 vambora! Tá vendo umas torres, velho! Aqui, ali, 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 ó! Vamos ver se a gente consegue entrar lá, galera! A gente precisa já achar um lugar pra gente evoluir, fazer as armaduras, ficar mais forte! Senão a gente não vai conseguir, cara! Aqui, ó! Ah, essa portinha, que bonitinha! Oi de casa! Oi! Suave na nave, tem alguém aí? Meu Deus! Oi! Tudo bem, Merlin? Como é que você tá, Merlin? Belezinha? Ô, Merlin, posso ficar aqui com... Morar aqui com você, cara? Eu tô com muito medo! Ô, Merlin! Pode morar aqui, Merlin! Será que se eu quebrar alguma coisa ele me bate, cara? Certeza, velho! Eu vou tentar me ajeitar aqui, Merlin! Pode ser! Pô, tia, cara! Deixa eu morar aqui com você, aqui, mano! Deixa eu colocar aqui, ó! Uns baús aqui, ó! Ó! Olha! Para lá pra você ver! Ah! Toma! Não, não, não me mata! Não me mata! Meu Deus! Meu Deus! Eu vou ter que matar o Merlin! Eu, 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 eu! Tá tomado! Tomei a torre do Merlin! Caraca, ele quis me bater só porque eu quebrei uma tocha, velho! Pela madrugada, Merlin! Yes! Pronto! O Nerd House tomou a torre do Merlin, cara! Meu Deus! Eu não queria ter feito isso, mas o bicho era muito hostil! Ó, todas as barras de ouro que a gente conseguiu, né? É, tem um pouquinho de madeira aqui, dá pra gente sobreviver! Peguei diamante também, galera, ó! Lá no, 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 no desgraça do, do dragão, velho! Porque eu li, ele morgou, eu peguei... Ele moscou, eu peguei diamante e saí correndo, cara! Mas depois eu morri lá pra frente, né? Mas eu consegui, galera! Consegui! Depois de morrer 353 vezes, eu consegui sair de lá vivo, velho! Meu Deus! Então é isso aí, galera! Aqui você tá no canal do Nerd House, canal do Minecraft, o canal que é... Tem as melhores séries de Minecraft do YouTube, certo? Então, espero que vocês tenham gostado do primeiro episódio! Foi bem maluco! Agora a gente vai começar a evoluir! Eu preciso estudar os mods que tem aqui, porque tem muito mod que eu nunca nem vi, certo? Mas eu sei que é legal! Tem muitas dimensões e muitos bosses aqui pra gente enfrentar muitos inimigos e desafios! Certo? Conto com a sua ajuda, conto com a sua presença! Deixa o seu gostei, se inscreve no canal, mostra o canal pra todo mundo que gosta de Minecraft! E é nóis, galera! Deixa eu tirar aqui, ó! Ficar aqui com a roupinha de mago, vou tirar esse óculos aí, pois esse óculos tá muito nada a ver! Certo? E é nóis, galera! Beijo vocês no próximo vídeo! Grande abraço! Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri